Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Galera, finalmente com o jogo Wasteland 3, um dos jogos que pelo menos eu mais estava aguardando nesses últimos anos. Eu joguei bastante Wasteland 2, zerei o jogo. Um dos melhores RPGs isométricos que eu joguei até hoje na minha vida. E por conta disso, por conta do Wasteland ter se tornado tudo aquilo que os fãs de RPG esperavam de um Fallout, é que eu estava esperando bastante Wasteland 3. Eu já joguei um pouquinho do jogo e as impressões não foram nada boas. Mas eu vou iniciar aqui a campanha novamente, fazer alguns comentários em cima. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu quero dizer sobre esse jogo, para mim até agora, com alguns poucos minutos de jogo, não ter me agradado como eu estava esperando. Então se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. É importante que você utilize os links aqui debaixo, da Terabyte, da Amazon, onde tem um link de afiliado com a Amazon. Me siga lá na Twitch, arroba louco baltar, para acompanhar as lives. E também dê uma olhada no app OneFootball, que voltou totalmente repaginado, para você ficar por dentro de tudo o que rola nos bastidores do seu time do coração. É só você baixar no link da descrição. E vamos lá, iniciar a campanha do tão aguardado Wasteland 3. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que o jogo está todo em inglês. Uma das coisas que eu mais estava esperando quando a Microsoft adquiriu a Enxile, era que os jogos de RPG, os dois jogos que estão na mão do Enxile, se eu não me engano o Planescape está na mão do Enxile, e também o Wasteland, que era um dos jogos que eu mais estava aguardando, viessem em português. Porém, não. Os jogos estão em todos os idiomas, inglês, francês, espanhol, alemão, polonês, austríaco, hebraico, pajubá, todos os idiomas, menos em português. O bom é que, o bom ou o ruim, no caso, é que os diálogos foram totalmente simplificados, deixando o Wasteland irreconhecível para quem jogou os anteriores. Mas vamos lá, a gente vai iniciar aqui a campanha na dificuldade normal, para quem está retornando e já tem alguma experiência. E aqui você pode, aqui você vê que o nível de dificuldade e o Friendly Fire está desligado. Então eu posso vir aqui e ligar o Friendly Fire, que eu acho que é uma coisa que deixa o jogo bem mais estratégico. Então vamos selecionar essa dificuldade. Cada monstro, todo monstro foi um homem antes. Isso foi um pouco de tempo para os rangers desertos. Quando o mundo terminou, eles tentaram trazer alguma ordem para o que faltava de Arizona. Mas então, a Cochise AI acordou, e eles se encontram em uma luta para a morte de sua robótica. Na final, eles tiveram que desligar sua própria base para matar o que faltava para o que faltava. Então, os rangers ouviram de um cara que se chamava o Patriarcha. Dizem que ele cria o Colorado, mas seus filhos tentavam roubar ele de ele. E se os rangers vieram e colocam ele em seu lugar, Ele daria a Arizona toda a comida e as suprimentos que precisava para reconstruir e sobreviver. Uau, uau! Desculpa, Major. Não é uma maneira que estamos chegando por isso. 10-4, Cody. A equipe de avanças reportou uma rota alternativa por um marido de um marido frio. Finde-se. Eu compro isso. Então, como os rangers são, para interferir com as espéras famílias familiares, eles não estavam realmente em uma posição para dizer não. A nossa rua é em torno da terra na luta. Escute, vejam os rangers e nos conduzem. Sim, senhor. Então, os Brassos e o time de ranger de novembro cruzaram os Rockies. Porque a ajuda que os rangers não fossem apenas o melhor esperado. Foi o último deles. Ok, Major. Tudo bem. Venha lá! FIIT! ROCK! RUN! A FILE! A FILE! 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 Sim, foi uma rua difícil de hoje, mas isso é a coisa sobre os rangers, não importa o quão difícil é, ou quantos deles caem, eles continuam a lutar. Os rangers nunca pararam a lutar. Então, depois dessa breve introdução, os nossos personagens fazem parte de um grupo chamado Desert Rangers, que era formado por ex-engenheiros militares dos Estados Unidos, e depois que o mundo acabou com a bomba nuclear, eles se juntaram para poder proteger as pessoas que moram próximos ao deserto do Texas e também do Arizona. E aqui eles estavam tentando fazer uma conexão para levar suprimentos ao Arizona quando eles foram emboscados. E aqui a gente pode escolher os nossos personagens, Young Rangers, Punk Lovers, caralho, existe, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Aqui um pai e uma filha, né? Fora, né? Daughter, e o mentor e o estudante, a mentora e o estudante, e a menina de óculos rosa e os caras tecnológicos, né? E também você pode customizar o seu personagem, o que é interessante. Então, você tem aqui um homem, né? E uma mulher, onde você pode mexer toda a aparência do cara, pode botar o cabelo, pode botar o cabelo grande, pode botar o cabelo do Tupanzinho, pode botar o cabelo do Supla, né? Pode escolher a cor do cabelo e tal. Então, isso aqui realmente é bem maneiro. Os personagens aqui, eles parecem estar bonitinhos. Uma coisa que eu achei interessante é que você pode botar o cara gordo, você pode botar o cara grande e gordo. Caralho, ou o Nanico, né? Você pode botar ele grande e gordão. Você pode fazer o seu personagem aqui do jeito que você quer. E também, inclusive, botar vários tipos de roupa nele, o que eu também achei maneiro. É lógico que conforme você vai passando o jogo, você vai pegando novas armaduras e tal. Pode botar capacete, né? Pra você iniciar o jogo, realmente fica bem maneiro. Tem várias opções aqui que são interessantes. Mas a gente vai começar aqui o jogo com esses personagens aqui, Young Rangers. Beleza? A gente vai começar com ele, Yuri e Spence. Então, vamos selecionar. E a gente começa o jogo diretamente da emboscada. A gente vê que tem um personagem consertando o nosso carro. A Major Vera. Bom, e aí começa o jogo. E aqui a gente vê já o combate clássico dos jogos de estratégia. Como a gente viu no Gears Tactics, como a gente viu no próprio Wasteland e tantos outros jogos. O Original Sin, o Divinity. Só que... No caso desse jogo aqui, eu tava esperando algo no nível do Gears Tactics. Era o que eu tava esperando. E não está, né? Os personagens não tão bonitos. Você pode ver aqui, ó. Que tem um fogo aqui. E não tem nenhuma sombra no personagem. Parece que tá bem zoado aqui. Fogo aqui. O personagem... Até tem uma sombra aqui, mas a sombra não condiz. Né? Pra onde tá indo. Na minha opinião, tá mal feito. E outra coisa é o seguinte. O jogo está bizarramente próximo. Essa daqui... Ó, outra coisa. Aqui, tudo bem. Aqui acho que você pode mudar pra botar pro mouse andar a tela inteira se você quiser. Ou fora do combate. Mas eu não consigo afastar mais. É isso aqui, ó. É isso aqui. Você até consegue rodar. Né? Você consegue rodar a câmera. Tá rodando 1440p. Com tudo no máximo. Pra quem gosta do PCismo. É... As configurações estão aí na tela. Com 60 quadros. Só que eu achei o jogo bizonhamente próximo. O que chega a me dar dor de cabeça. O jogo foi totalmente consolizado. Mas vamos lá. Vamos... Lembrando que esses jogos aqui... Caralho. Eu não sei se as pessoas jogam nos consoles, né? Mas são jogos... Pô, pra você jogar com teclado e mouse no computador. Eu penso assim. Mas vamos lá. Vamos continuar. Então aqui... Outra coisa que eu vejo que foi simplificada. Pelo menos eu não encontrei até agora. O botão de emboscada. O ambush. Né? A gente tem aqui o botão de tiro. O botão de reload. O botão de abaixar e sentar pra você ter mais precisão no tiro. É... Isso aqui são as habilidades, tá? Os itens. E uma habilidade especial. E você pode passar o turno aqui. Né? Quando você passa o turno usando esse aqui, você ganha mais chances de acertar os inimigos. Mais 5%. Esse aqui você se defende. E esse aqui você... Você não se defende, mas você guarda dois pontos de... 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 Ponto de ação pra usar no próximo turno. Então vamos lá. Vamos começar aqui. E atacar. Beleza. Ele vai explicando. Vou desligar aqui os tutoriais. Beleza. Eu posso me mover e gasto os pontos de ação. Eu posso... Dar outro tiro aqui. Mas ele tá fora de... Ele tá fora de... Beleza. Ele tá fora de... Alcance. Errei o tiro. Beleza. Vamos lá. Aí eu venho aqui e encerro o turno. Pra ganhar os pontos de ação. Ela aqui, ela tá com uma arma. Né? Então... Ela tá com um revólver. Eu vou vir pra cá. Já matou de primeira. Tira o mata, irmão. E vou guardar os outros dois pontos. Pro próximo... Turno. O robô... Tá muito maneiro. Né? Aí, ali... A luz pegou direitinho, né? A... A sombra pegou direitinho ali. No robô. Então, vamos lá. Ela tá consertando o carro pra que a gente possa... Combater esse... Esse bichão aqui. Cara, essa parada de estar muito perto... Sinceramente, na minha opinião, ficou muito ruim. Vamos lá. Existem... Existem... Matei. E vamos passar aqui o turno. É, isso aqui é como se fosse um tutorial, né? Eles matam todos os nossos amigos e a gente sobra ali. E quando eles atiram na gente, eles erram os tiros, pelo jeito. Vamos lá, então eu posso controlar agora aqui o nosso carro. Isso é uma novidade do Westland 3. No 2 não tinha isso. Então vamos acertar aqui e matar todo mundo. Vamos lá, os caras estão numa... Uma barricada ali em cima, jogando míssel, né? Vamos lá, a gente tem que encontrar a melhor forma de subir lá. Andressor de Major. Tá vendo? Andressor de Major, tudo bem, nós vamos fazer isso. Foda-se. Os diálogos foram completamente simplificados. Pelo menos até agora. E você tem que apertar, né? O botão, eles não vão falando direto. Então, beleza. Aí a gente começa o jogo com os nossos dois personagens. O mesmo esquema. É, a sombra vai ficando mais forte aqui, né? Até que... Até que tá. Talvez a reclamação da sombra. Quando você aperta o espaço, você controla os dois personagens. Só que uma coisa. Eu achei os personagens aqui... Foda-se. Eu achei os personagens completamente foda-se. Aqui, eu posso modificar uma parada que eu gosto de fazer, né? Na câmera. Que é... Se a câmera segue o movimento, não. E restringir o mouse e a janela. Na verdade... Na verdade, isso aqui tava desativado e não tá funcionando, né? Restringir o mouse e a janela. Vamos ver se ele vai respeitar. Não. Ele não tá respeitando. Tá restringindo o mouse e a janela. Mas tudo bem. Eu posso controlar aqui pelo teclado. Então, eu não achei os personagens interessantes, por enquanto. Você vê o movimento dele, ó. Foda-se. Né? E se você pega o Gears Tactics... Caralho, você vai ver o capricho que tem... Nos movimentos daquele jogo. E é aquela parada que eu tava falando. Quando você joga um jogo simples, teoricamente, desse jeito. Você tem que se atentar aos detalhes. Né? Porque eu acho que os detalhes que vão ser... O principal dessa nova geração. Porque resolução, foda-se. A gente não vê diferença mais. A gente já viu tudo que tinha que ver. A gente já viu jogos como Death Stranding. Então, os detalhes, eu acho que são o mais importante. Coisa que os caras não se atentaram aqui. O movimento dos personagens é pior do que o outro. Além de a câmera ficar presa. No outro, você podia mexer a câmera pra todas as direções. Com várias alturas diferentes. E aqui, não. A gente fica preso nessa altura aqui. Que, caralho. Dá até vertigem. Outra coisa bizarra é isso aqui. Me parece... Né? Pelo que eu vi até agora. Aqui no jogo. Que você... Pelo que eu vi. Eu não tenho certeza. Eu ouvi uns caras falando também isso aqui na internet. Que você pode... Lutear... Pegar coisas infinitas. Né? Nos outros, não era assim. Você tinha sua mochila. E a mochila dava... Tá vendo aqui que não tem mochila. Né? A tua mochila era onde você podia botar as coisas no inventário. Aqui, parece que não. O cara tá levando um monte de coisa. É... No foda-se. Se isso influenciava no peso também do teu personagem. Eles tiraram isso. Aqui os atributos. Né? É... O jogo tem um sistema de evolução bem maneiro. Igual os anteriores. Né? O mapa do jogo. Né? A missão. Né? É... Procure um lugar... Procure uma forma de chegar na barricada. Se o comboio foi emboscado por Oxi. Vá, vá, vá. É... A gente tá comandando... Tá tentando... É... Encontrar os sobreviventes. Vamo lá. Então vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Cara, eu não sei se eu tô sendo muito crítico por... Por eu estar... Porque eu estava esperando muito do jogo. Né? Eu não sei. Eu não sei. Eu achei... Eu achei os bonecos correndo aqui. Sei lá. Bem tosco. Esse cara aqui eu tenho que matar. Né? Se eu quiser ter mais precisão. Eu abaixo. Ela... Não vai acertar o tiro daqui. Porra. Eu botei o tiro e dei o tiro no meu próprio personagem. Porque eu apertei aqui e mirei aqui, né? Pra mim ela ia... Tinha que botar o botão direito pra cancelar. Mas vamo lá. Vamo seguindo. Aqui um corpo... De um Ranger. Todo Desert Ranger tem uma estrelinha, né? Ficou o nome dele. Alguém... É... Abriu o abdômen e removeu o intestino. Pegando pela sua expressão... E o Ranger... É... Ele não está... Ele não se arrependeu. Vamo lá. Tá vendo? Aqui, ó. Quando chega nesse negócio aqui, ó. A tela dá uma... Uma levantada. Mas aí você chega pra cá. A tela entra de novo. Pegue essa arma por mim. Eu não sei. Estúpido, Kale. Você está perdendo meu tempo. Você está perdendo meu tempo. Vamo lá. Vamo lá. Seus amigos estão aqui. Tá vendo? O boneco chega. Descubra suas armas e ela não morre. Entendeu? Vamo lá. Essas armas e ela não vai morrer. Bom. Esses personagens aqui. Esse aqui tá muito bem feitinho, né? Esse aqui também. Bom. Vamo... Vamo... Vamo ver, cara. Vamo ver. Aqui. A parada aqui não tem sombra. Isso aqui não tem sombra. Isso aqui não tem sombra. Só o boneco aqui tem uma sombrinha. Vamo lá. Quem é o seu povo? E por que você tá atacando a gente? Vamo lá. A única forma de você não morrer é correr. Vamo lá. Então mete o pé enquanto você ainda pode. E a maneira que você tem essas habilidades de dar uma resposta pica, né? De tipo quebrar o cara na ideia e tal. Tem essas paradas no jogo. Tem alguns outros RPGs que tem isso também. Vamo lá. Quem é o seu povo? Por que vocês estão atacando a gente? Você não ouviu dos Dorcys? Os trazedores do Deluge? É... Nós somos os... Trazedores do Deluge. Que que é Deluge, cara? Não sei. Ha! Você é mais ignorante do que eu pensei. Vamo lá. Dorcys Talker. Então... Eu posso atacar ele e matar. Ou então eu posso... É... Posso falar aquela porra, né? Vamo ver. Ela vai meter o pé. Vai correr. Não sei se ela vai correr ou vai me atacar. Ok, ok. F*** você! Eu tô indo. Esse lance de você ter que apertar o botão é uma foda, né? Foda-se. O boneco saiu correndo. Esse... Não sei. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Vamo lá. Nós estávamos tentando te manter vivo. Nós não pensamos nisso. Não tava pensando te manter vivo. Filho da puta. Ela tá reclamando. Eu aprecio. Só... Seguinte. Eles estão... Vamos lá. É... Deixa eu dar uma olhada nos seus ferimentos, né? Eu posso curar ela. Alguns outros sobreviventes do seu... Do seu squad. Vamo ver. E tu clica. É pra download. Alguns foram queimados. Outros foram queimados. Outros foram queimados. Outros caíram na gelo. Major Tom. Major Tom. Ele poderia ter feito. Viu ele tirar como um... Bate fora de gelo depois que tivéssemos. Não sei se ele vai... Viver com você se você encontrar ele. Ganhar. Cigarro. Ele fica meio espucado. Mas... Pegar esses... Poder receber sua atenção. Pegar proteínas e colocar seu... Helmetes. Tá vendo? A porra dá um load, mano. Você pode apenas chamar ele... Tom. Quando você encontrar ele. Bora. Vamo lá. Vamos... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Nós voltaremos com você. Vamos dar uma olhada no seu ferimento. Obrigada. Obrigada. Vocês são... Salvadores. Vamo lá. Vamo embora. Aqui eu tenho um container. Com dinheiro. Com dinheiro. Com dinheiro. Dinheiro dos patriarcas. E aqui. Look like Dorsey. Dorsey era aquele, né? É, não estava ocupando aqui por muito tempo. Mas deve saber... Ele deveria saber que nós estávamos vindo. Por mais que eu tente tirar a câmera, sei lá, cara, para mim está muito próximo. Uma fita da George S. é a mulher, né? Isso aqui é lixo, 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 que você pode vender. Ok. Aqui. We just want you to know how proud we are of you. And that we'll be praying hard for your safe return. And don't you worry about us, none. We'll get by. We'll use them. Remember not to say... Wake up, cousins. More Highlanders coming. Ah, esse aqui era aquele né? Não, parece, se vê que era outra voz, né? Não, pareceu ele Dorsley Ambush, é mesmo. Dorsley Killer não era outra voz, era outro boneco, Dorsley deve ser a... Então vamos lá, eu quero só te ver se você entrar nesse círculo aqui, cara, sei lá, sei lá, eu esperava muito mais, vamos lá. Iniciar o combate. Né, aqui eu não posso acertar, aqui tá bloqueado, esse aqui eu tenho 77% de acertar, matei o doido. E aqui, se defende, vamos lá. E agora essa aqui... Porra, errou, filha da puta. Nada, não é nada, mana. Vou tomar. Já dá ali uma aqui. Porra! Eu posso bater com a mão também. E ela... É, eu posso entrar aqui, mas eu não tenho nada ainda pra botar na minha mão, né, pra bater. Bom. Queima a roupa. Toma. Meu sangue é tão quente. Matei. E tem aquele ali, né. Será que explode ali? Vamos lá. Não, não tem. Então, aqui eu posso atirar aqui no barril. Block target. Bom, pessoal. Aqui eu ganhei um... Beleza, eu posso pegar tudo aqui, todas as munições, chave, isqueiro. Tá vendo, cara? Aqui, tem o fogo aqui, mas... As paradas aqui não tem sombra, ó. Ó, essa... Barricada não tem sombra. Tá estranho, cara. Né, a parada fica... O gráfico tá tosco. Aí tu chega aqui, ó. Caralho, aqui. Pô, maneiro o boneco pendurado, né. Bem feito. Injury kit. Ah, isso aqui é maneiro, né. Porque tu os boneco quebra a perna. Caralho, ficou fudido. Aí tu pode usar aquilo ali pra consertar os caras. E aqui, uma grenade. Então, vamos lá. Welcome. Oh, another gut puppet to my name. You're hearing this, Orastus? Oh, you oughta be here. The deluge of blood has begun. And I'm with you, big brother. Que que é deluge? Eu não sei o que que é deluge, mano. I don't know. Sorry about my English. My friends. Nunca tinha ouvido falar em The deluge. Os robôs tão maneiros, né. Os robôs tão maneiros. Tem um computer aqui. Vou botar só um boneco. Não é que o robô tem a sombra, né. Ai, caralho. Volta, filha da puta. Vamos lá. Computador, display. Pronto. Enter command. Desable defense. Desable. 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 Vocês adivinham. Vocês adivinham. Authorization. Ué, então parece que desligou Aqui, né Vamos ver Mais um pouco Atropelada É, eu não consegui achar Nenhuma estrelinha de Ranger Passei Cara, e essa porra aqui de De Aqui tem outro Generator É, aqui Porra, fiquei fugido, cara Tinha uma armadilha Mas eu tenho Kit médico, vamos aproveitar pra usar o kit médico Aqui, né Atropelou Inventário Um dos dois tem kit médico, né Cadê a porra do kit? Não aparece aqui? Aqui Usar o item em você mesmo Beleza Sei lá, tá vendo? Eu acho que você tinha que Tinha que ter uma Eu acho que tinha que ter uma forma De você andar De você andar devagar De você andar sem fazer barulho, né Os caras não botaram isso no jogo, cara Os caras não botaram isso no jogo Mais um Ranger pendurado Munição pra caralho No outro jogo, filho Tu ficava sem munição Tu tinha que Talvez por conta de dificuldade Mas eu lembro que no outro jogo Eu joguei no normal E cara, tinha momentos assim No jogo Tu falava, caralho Eu preciso ir Não sei aonde Pra comprar Voltar lá na base Pra pegar mais munição Porque Era muito escasso Era muito escasso Só depois de um tempo Que você consegue Comprar as munições E tinha vezes que você ficava Pô, tinha que usar Muita estratégia assim Pra conseguir matar os inimigos Por conta da falta de munição Aqui Por enquanto Foda-se Você pode ouvir Vozes e risadas E uma granada Granada não Rocket Launcher Uma bazuca Temida bazuca Um se esconde O outro imbecil não Ah, é aqui Que a gente tinha que chegar Pra matar o cara, né Parece que a gente matou Eles todos Eu acho que o fun Está terminado Eu matei todos Acho que é Espera um minuto Talvez não Como é Há de Heartlander É muito divertido Como é Criando Pessoal Longa distância Eu gosto Quando o sangue Deleu 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 People Who is Erastos My big brother My big brother He would love to take a piece out of you But that's okay I'll bring him one later You don't know much do you The Dorsey's are the harbingers of the deluge The motherfucking end of the old world And the beginning of the new And it all begins here Your little prayer dog What I do to you The Dorsey's gonna do to all of Colorado Oh no So squeal All you want No one's coming to save Caralho Deve ser a mulher Caralho A major Vera Prezy Mané Aquela que tava lá Pô cara Eu acho que se eles botassem Só ajudassem Subir a câmera Um pouco mais É Já ficaria melhor A música Maneira né Eu vou vir pra cá Será que eu consigo acertar o cara ali com isso? Maneira a música né Agora Eu não sei se isso é uma trilha sonora mesmo Ou se isso tá tocando aqui Por conta da Esse cara né Já matei Tá tocando por causa do jogo mesmo né Vamos lá Se defende aí Tá vendo aqui ó Foda-se A A sombra dele Foda-se 50% de chance de acertar Acertei Acertei de novo Vamos lá Porra 95% de chance de acertar E errou Filha da puta Agora fodeu Puta que pariu Tá vendo O jogo dá uns loads também né Vamos lá Tem que vir pra cá Senão acerto ela né Já mata esse aqui Porra Ele tá de armadura Queima a roupa Porra Essa moleca olha Cara Ih morreu Vamos ver o que acontece É não Você tem um tempo Pra poder salvar ela né Vamos ver aqui Como é que é É mas Esse jogo Pelo menos no outro Tinha morte permanente né Se o cara morrer Se o cara morre várias vezes Assim Ele Tu não pode mais usar ele E isso era Era maneiro né Que tu ficava com o maior medo Dos caras morrerem É lixo né Prego Esses jogos Tá vendo Ah não Pra mim ele tava facilitando De pegar o loot De todos os lugares Ao mesmo tempo Eu acho que ele fez isso Sim ó Tá vendo Porque eu peguei a bazuca Desse cara aqui ó Eu posso curar ela né Ela está em choque mané Boa trabalho Acabando com essa Criado Você encontrou Outros sobrevivores? Não O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Eu acho que ela deveria ser Reação Não importa Vamos lá Essa missão está terminada Não Tanto que qualquer de nós Estou vivo Nós ainda podemos Completar a missão Agora E eles fazem também Aquela Aquela Narração Embaixo aqui Nós temos Para ir para Colorado Springs Establish uma Boca de Headquarters Na base de petersen A base de petersen A base de petersen A suporte do patriarca Não importa o que Nós fazemos isso E o patriarca Sende ajuda Ajuda aos rangers Arizona Nós não E os rangers Estão fechados E isso me traz A ordem segredos Os rangers Eles são Um grupo Bastante respeitado Mas eles são Se eu não me engano Um dos menores grupos E Por conta dessas Guerras de facções Eles estão Geralmente Em Desvantagem Vamos lá Não é Precisamos saber Só eu 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 trouxe eles Do General Woodson Quando nós Primeiro ouvimos Do patriarca O General Woodson Sentiu uma Tama avançada Para Colorado Ledado por Angela A morte Mas eles Ficaram escuro Nós temos Que Findem Então quando o cara Mandou O General Woodson Mandou a gente Para Quando eles ouviram A primeira vez Dos patriarcas Que provavelmente É o grupo Que a gente Veio ajudar Eles estavam Enviando suprimentos Para Para o Arizona E era liderado Pela Angela Que Morreu Angela Deve ter morrido Vamos lá O que você Sabe De Os Patriarcas Ah não Angela Death É o nome Da mulher Primeira Angela Que tinha falado Death A mulher Não conseguiu Falar Devia ser Uma Desert Ranger Vamos lá Não Muito Ele é O O O Colorado Ele é Pai E Ele é Pai De Compartir Com Com A Arizona Em Em Exame Para Um Pai Então Então Não A Pai É Ele é O chefe Ele é Rico Então Patriarca É um Cara Pelo jeito Não É Não É Um Grupo Né Quem É Ângela Pai 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 Ângela Cara Será Que tinha Esse personagem Noutra Não Lembro Eu Realmente Não Lembro É Qual Mal Estão Seus Ferimentos Major Não Ajude Ela A Levantar Hoje Você Está Morrendo Ah Não Foda Vamos Dar Ela 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 Está Agones Ana A Seu Para Baixo E Seus Insistinos Estão Caralho Pulando Para Fora Dela Caralho Morreu Morreu Get The Patriarch New Mission Então Galera Aqui Nova Novas Armas Né Isso Aqui O que Expect Pipes Isso Aqui Novas Armaduras Vamos Botar Uma Armadura Nova Para Ver Se Vai Mudar Acredito Vai Mudar Porque No Outro Já Mudava Vamos Botar A Calça Mudou Interessante Né E A Blusa Mudou Interessante Já Tem Uma Temida Bazuca Já A gente Não Rocket Launcher E É Isso Aí Pessoal Cara É É As Algumas Coisas Estão Me Incomodando Muito Assim No Jogo Mas Ele Parece Que É Um Jogo Interessante Mais Bazuca Mas Tem Tem Que Tem Muita Bazuca Aqui Para Matar Os Inimigos De Os Robôs Né Então O Vídeo Não Ficar Muito Grande Eu Vou Ficar Por Aqui Eu Acredito Que O Jogo Tenha Uma História Maneira Como Foi A Do Segundo Mas Alguns Aspectos Técnicos Do Jogo Aqui Realmente Na Minha Opinião Deixaram A Desejar Eles Podiam Ter Dado Mais Atenção Para Os Personagens Principalmente Para As Sombras Dos Objetos Está Tudo Muito Zoado Aqui Tudo Muito Zoado Porra Para Um Jogo Tão Aguardado Assim É Realmente Complicado Mas Para Quem Não Se Liga Nisso Esse Jogo Aqui Eu Tenho Certeza Que É Um Prato Cheio Para Galera Que Gosta De RPG Enzométrico Eu Tenho Certeza Que Vai Se Divertir Bastante Se Eles Não Tornarem O Jogo Uma Coisa Maluca Igual Borderlands Todo Colorido Que Eu Não Duvido Que Tenha Acontecido Que Eu Não Duvido Que Tenha Acontecido Também Então Pessoal É Isso Aí Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Não Esquece De Dar Uma Olhada Nos Patrocinadores Na descrição Se Se For Comprar Alguma Coisa Na Amazon Quiser Ajudar O Canal Utilize O Link Terabyte Shop GVG Mall Se Não Pai Licença De Windows One Futebol Você Ficar Por Dentro De Tudo Tá Rolando Nos Bastidores Do Seu Time Do Coração E Segue Lá Tweet É Nós Tamo Junto Até A Próxima Próxima